A UEFA publicou há pouco um comunicado a anunciar que o Sporting está em risco de exclusão das provas da UEFA nas próximas três épocas, se não fizer prova de pagamentos até final do mês. Eu pergunto-lhe se isto ou preocupa de alguma forma e se tem falado com a direcção sobre isto, se está informado deste problema. E uma segunda pergunta sobre o Palhinha, obviamente que é um jogador muito apetecível no mercado, se está preparado para o perder, se vier aí alguma proposta e também tendo em conta à ascensão do Ugarte, se será mais confortável para si perdê-lo agora do que seria no verão passado. Em relação à primeira questão, eu não leio nada, não fazia ideia disso, também não me passam essas informações porque cada um tem o seu lugar. Não faço ideia sobre o que acharam da equipa contra o Braga, a opinião pública, sobre esses problemas, não li nada e portanto são coisas que eu não tenho que me preocupar, que tenho um clube, um clube muito grande, muito organizado, que certamente vai tratar dessas situações. Em relação ao Palhinha, nós estamos sempre preparados para tudo, também não queríamos perder o Nuno Mendes, também quando chegámos não queríamos perder o Vendel mesmo no início e no fecho do mercado de verão e não conseguimos substituir ninguém. Apareceu, por exemplo, o Dani, que se calhar estava ainda atrás dos outros médios e apareceu e cresceu muito, da mesma forma apareceu o Mateus Nunes quando o João fez uma época titular e saiu e se tiver que sair alguém, poderá aparecer outro. Nós não sabemos, não controlamos isso. Relembrar também que, obviamente, nós ganhámos o campeonato, ganhámos uma supertaça, uma taça da Liga, passámos na Liga dos Campeões, mas isso foi tudo num ano e meio, digamos assim. A situação do clube não mudou assim tanto. Temos que crescer muito e temos essas dores de crescimento que, se tiver que acontecer, nós estaremos preparados para dar resposta. Obviamente que nós não gostávamos de perder nenhum jogador e, quando eu digo nós, clube. Não é só o treinador, o presidente, o governo, que luta todos os dias também por isso, mas sabemos aquilo, a responsabilidade também que temos, o caminho que o Sporting tem que percorrer e, portanto, nada vai mudar esse objetivo. Muito obrigado.